o salve galera tudo bem com vocês seja bem-vindo ao meu canal hoje esse mar e mais um vídeo aqui hoje eu vou te ensinando a vocês a como é recarregar a bateria pode ser de carro pode ser de moto aí e geralmente quem tem moto sabe a situação que a bateria aí descarrega muito fácil e tem hora que nem precisa fazer uma troca de uma bateria nova só dá uma carguinha chega lá na loja da carguinha e até a bateria está de boa mas aí você tem que pagar um pouco ensinar vocês como fazer em casa usando todo mundo deve ter carregadores esse carregado é na verdade não é carregador que são fontes né se fala fonte essas fontes aqui elas são pode ser que é de notebook de impressoras de rádio tem várias dessas o importante tem que ser fonte de saída de 12 volts a mais de 12 até 18 volts você pode ver que a entrada aqui está especificando ela adaptador colocar aqui é 110 220 automático mas na saída aqui da ponta dela sai com 12 volts então tem que ser de 12 a mais porque eu tô usando duas coisas porque como são 12 cada uma é como é a ser e deixa eu ver se é isso mesmo para não falar coisa errada é isso aí galera como é de ser a especificação de energia de ser é ela ela se soma né para fazer isso aqui ó é muito simples com dois controles você vai pegar aqui com dois carregadores você vão pegar é as duas pontas eu já fiz esse enroladinho aqui ó você vai pegar os dois terminais geralmente o pluguezinho do buraco dentro do buraco eu já enrolei aqui para vocês mas no pluguezinho aqui a parte ocada ela é positiva e a parte de fora ela é negativa quem tiver a chave a teste de voltagem é só colocar que vocês vão verificar tem umas que são inversa aí de fora que são positiva mas a maioria dessas fontes aqui mais antiga é principalmente se você for usar a fonte aí de notebook a o orifício ele é o positivo então você vai colocar os fios né gente retirar aqui para mostrar para vocês né para ficar fácil eu embalei tanto aqui gente pode dar um barulho de vento aí que eu tô em ar livre viu ainda não tem um lugar apropriado para fazer essas minhas gambiarra aqui está o pluguezinho por isso que eu coloquei vermelho aqui para identificar melhor a parte do orifício aqui ó aqui dentro vai ser positivo e aqui fora vai ser negativo mas quem tiver uma chave de voltagem é melhor conferir que vai que o seu carregador eu o seu adaptador é diferente enrolando aqui de novo aí que você vai fazer você vai colocar um por dentro e por fora igual fiz e como é dois do mesmo jeito aí no final aqui você vai juntar os dois que estão fora lá vão juntar um só para fazer uma conta só e os dois que estão lá dentro que é o positivo eu já coloquei preto e vermelho para identificar aqui que são positivos no caso aqui são duas pontas de 12 nós temos agora 24 volts é o meu o meu o meu medidor de voltagem estragou por isso que eu não estou utilizando agora e aqui também mesma coisa negativo então nós temos 24 volts agora 12 doze das fontes aqui de alimentação o que que vai acontecer se vai pegar você vai colocar um um p ou uma tomada dessas assim desse modelo aqui para conectar os dois ao mesmo tempo né é simples essa conexão na bateria daqui a bateria né o vai encontrar o pólo positivo e o pólo negativo da bateria é muito simples você vão colocar o positivo no positivo o negativo no negativo e deixar carregando aí de preferência à noite né que você não vai fazer mais nada mesmo aí na hora você deixar de usar a motocicleta você tira isso e põe a noite deixa a noite todinha no outro dia já tá beleza que é uma recarga lenta e mais é muito eficiente viu galera mostrando aqui eu tô com duas baterias e essa aqui eu acabei de tirar eu carreguei aqui vou fazer o vídeo não vou colocar a parte dela carregando que não faz sentido né deixar só que aconteceu um outro um outro probleminha que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo e vou tá resolvendo aqui que se acontecer com você também você possa fazer descorte esse carregador para cá que eu não vou ver ele mais ele quebrou o pólo aqui ó aonde que tá vendo essa daqui tá inteira tem as duas era que quebrou justamente a parte positiva e eu voltar agora fazendo a gambiarra aqui ensinando a vocês como consertar aí você tem em casa né e única coisa que você vai precisar e deixar ligado aqui é um é um ferro de solda como um deste né liguei aqui na tomada você vai precisar só de um ferro desse deixar esquentar bastante aqui né para dar o início aqui aí primeiramente é só um pouquinho galera aí primeiramente vou ter que tirar vou tirar dessa bateria que já não presta mais a bateria antiga e vou colocar na minha ela só tem uma descarregada mas como eu já fiz a carga aqui em casa ficou a noite todinha carregada beleza então vou usar uma faquinha simples aqui para cortar deixa eu baixar um pouquinho a tela para vocês ver como que eu vou fazer então você vão tentar tirar esse pólo tira qualquer um mesmo positivo negativo não tem importância isso aqui é é é chum então ó é o chum é muito macio tá vendo e aí 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 a conta 40 e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui não chão, aí pronto, tirei o pulquezinho bem no pezinho mesmo, bem retinho, aí na bateria que você vai usar, tá aqui ó, você vai colocar assim, e agora com ferro quente, tenta acertar bastante aqui também, ó, você vai testando, viu que ficou inclinado, vou tirando uns pedacinho que tiver maior também, pra ficar o mais plano possível. Eu acho que aqui já tá bom, e agora é a hora de usar o ferro, né, deixar, deixar nessa cama aqui baixinha mesmo, aqui, pra vocês verem, deixa eu ver se o ferro tá quente, já já não tá a temperatura boa, tá aquecendo, tá ventando bastante aqui galera, não posso fazer um barulho aí no vídeo, mas é assim mesmo, tá aquecendo, e aqui agora é só vocês, na temperatura ideal ele vai começar a derreter aqui, você vai juntando as peças, né, pra ficar legal, você pode pegar mais um pouquinho de chumbo, pra derreter melhor, tá esquentando aqui ó, peguei um pouquinho de chumbo lá do outro lado, pra poder derreter mais fácil, mais rápido né, temperatinho não tá boa, ó, vou baixar aqui pra vocês verem, ah, e é só agora aqui ó, na solda. E aí E aí E aí E aí Ainda não esquentou o ferro suficiente, tá galera, deixa eu esquentar mais, vou dar um pausa aqui no vídeo, deixar o ferro esquentar bastante, a temperatura boa e já volto. E aí E aí E aí galera, depois ó, só o dadinho tá vendo, tá aqui no lugar ó, recumperei a bateria, já pronto em pausar, só colocar lá na moto agora, e de boa, colocar lá pra vocês ver, e encerrar o vídeo aí, é, de hoje, que foi pra vocês aí, como recarregar uma bateria em casa, com adapta, fazer um carregador caseiro, com a bateria, e como recuperar uma bateria de moto. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, principalmente aí quem tem moto dia-a-dia, moto aí de baixa cilindrada. Pelo fato de você dar muita partida e andar, e andar menos do necessário da carga, com isso a bateria vai, vai descarregando. Não consegue repor a carga da partida. E fora daquelas motos que já começam a dar pobre no arranque, o arranque meio pesado, puxa muito a carga aí da bateria. Então, dando essa carga aqui ó, e já resolve. Então, muitas vezes você vai em loja aí, é, vendedor, não é falando mal não, mas os vendedores, ele quer vender a bateria dele. Ele condena logo a sua bateria, sendo que ela ainda possa usar há muito tempo, a não sei se já seja uma bateria vencida há muito tempo, né. observa bem a data de validade da sua bateria antes, faz avaliação você mesmo aí ó, data de fabricação, data de validade, antes de ir na loja. Porque a loja, eles vão querer te vender uma nova. E sendo que a sua ainda pode ter a capacidade de usar aí há mais um ano, dois, sei lá como a forma seu uso. E, ou então, quando o vendedor, quem for o atendente na oficina, aí o cara foi gente boa, ainda fala não, dá a carga, beleza. Mesmo assim, você cobra ainda aí, paga vinte reais, trinta reais. Quanto mais economia, melhor, verdade? Deixa like aí, lembrei do like agora, viu galera. Estão em sentido aqui. Então, fazendo isso em casa, você economiza já esse trinta quanto que já é o combustível, que não tá tão barato também, né. E é isso aí, essa foi a dica do vídeo de hoje, recarregar a bateria aí. E mostrei aqui, eu recuperando um pólo quebrado da bateria também. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu convido a vocês a conhecer mais vídeos, a visualizar mais vídeos do meu canal. Deixa o likezinho aí para fortalecer. Se quiser compartilhar o vídeo, fica à vontade. Se foi útil para você, alguma dessas dicas de hoje, deixa nos comentários. ou também, pode aí deixar nos comentários, alguma experiência que vocês teve. Ou alguma coisa que eu deixei de falar aqui no vídeo. Pode colocar nos comentários também. Um outro modo que eu podia ter feito para fazer essa recuperação aqui. Pode deixar aí nos comentários galera. Dicas físicas de uma outra moto que eu podia ter feito aqui, essa recuperação da bateria. É isso aí. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Vou deixar as imagens eu instalando lá na moto. E ligando a moto para vocês verem que deu tudo certinho. Tanto o recarregamento aqui com o meu carregador caseiro que eu criei. Passei a dica que vocês podem fazer também. E como ficou também aqui o meu suporte. O novo polo aqui que eu recuperei aqui ó. Somente com um ferro de solda. E um outro polo de outra bateria antiga. É isso aí. Fechando o vídeo aqui para vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu. Show. Tchau.